Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo? Pois eu sou o Henrique Amaral e estamos aqui hoje para mais um Top 10 do canal. Hoje eu quero ver algo bem gostado com vocês. A gente não vai ver uma trigo ou alguma mecânica ou algo do gênero. A gente vai ver aqui 10 vezes que a Color Pie deu uma vacilada ali e saiu alguma coisa estranha. Antes que muitos de vocês também se perguntem, Henrique é uma Color Pie, né? O médico a gente tem realmente uma torta de cores, né? Se você pega ali um círculo e divide ele em pedaços, cada fatia é uma cor, né? A gente tem o preto, o branco, o azul, o verde, o vermelho e cada cor dessa tem características próprias, né? Desde, por exemplo, o branco, o preto e o verde costumam ganhar pontos de vida. O vermelho e o azul não, né? O vermelho, o azul e o preto costumam comprar cartas muito bem, né? O verde já dá umas compras mais safadas, o branco também, né? Então tem várias nuances, assim, né? Tem características de cada cor. Por exemplo, o vermelho causa dano muito bem, o preto causa dano mais ou menos, o verde dificilmente causa dano e o branco também. Então, assim, cada cor tem suas próprias características. Quer um exemplo? Mecânicas, né? A habilidade de voar tá muito presente no azul, tá um pouco presente no branco, no preto também tá um pouco. O verde já é um pouco mais difícil de achar uma voadora, né? O alcance tá muito presente no verde. Já é mais difícil de achar no preto, né? É mais difícil de achar no vermelho. Mas tem! Mas é mais difícil, entendeu? Então, são essas características. E tem características que são muito próprias de uma cor. E geralmente não era pra ela tá em outras cores. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Que é quando alguma característica da Color Pie de uma cor aparece na outra que não era pra tá lá. Então a gente vai ver esses 10 cards aí que a Wizards deu uma bagunçada na Color Pie e ficou uma loucura. Então vem comigo que o vídeo de hoje tá muito irado. Você foi conhecer cards loucos que muitas vezes você jamais deve ter visto na vida, tá? Então aproveita que esse vídeo tá especial. Ah, pessoal, e só lembrando que esse vídeo é um apoio da xplays.com.br, loja parceira do canal. Lembrando que você vai comprar qualquer produto de Magic, até mesmo board games, outros card games, acessórios pros seus cards. Eles têm tudo lá pra você, até cartas algumas, um estoque absurdo. E eles têm uma política de frete bem legal pra essa época de quarentena, né? Dependendo do quanto você gastar, você vai ganhando níveis de frete e tal. E tem tudo isso lá na home deles, e bem especificado. E agora, se você entrar lá e usar o cupom BlackerLotus, você vai ter 5% de desconto na sua compra. Então aproveita e compartilha com os amigos e amigas aí também, tá bom? Então é isso, galera. Vamos lá ver as cards. Clayton, puxa esse top 10! Ok, pessoal, o primeiro card aqui da nossa lista, já de cara, é o Hornet's Team, certo? Essa é uma carta verde que, por uma mana instantânea, ela vai causar 1 ponto de dano na criatura ou jogador-alvo. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o verde não é pra causar dano? Isso causa. Isso é quase um meio choque, né? É quase um gutshot, né? O que a gente viu nas nossas últimas listas aí de Mana Frixiana. Cara, é uma carta verde que dá dano. Isso pode ir muito da Polar Pai Verde. O verde não faz isso. O verde não é uma cor pra dar dano. O verde ganha vida, o verde atropela, o verde dá marcador mais um, mais um. O verde tem muitos fatores ali, ganha vida e tal. Mas o verde não dá dano. O dano não é o negócio do verde. O dano, ele é principal da cor vermelha. Tem outras cores que fazem isso de forma mais coadjuvante, como é o caso do vermelho. Mas o verde não é pra fazer isso, cara. E o Hornet's Team faz. Então ele já é o nosso primeiro start aqui pra ver uma carta que fugiu totalmente da sua Polar Pai, que é o Hornet's Team. A próxima carta da nossa lista é o Beast Within, pessoal. Isso mesmo. Essa carta aqui, a galera, os comandeiros aí, as comandeiras estão acostumadas a ver essa carta por aqui. É uma carta muito forte, que joga no comando, porque o comando tem uma restrição de cor muito forte, né? Você monta o seu comandante ali com duas, três cores, e aí você meio que é obrigado a trabalhar com o que aquela Polar Pai vai te dar. E o Beast Within, ele especificamente, ele quebra muito o que o verde faz. Por quê? Deixa eu te explicar. Cada cor faz um tipo de destruição. Branco e verde quebram artefatos e encantamentos. O vermelho só quebra artefato. O preto não quebra nem artefato nem encantamento, mas ele quebra criaturas. O branco, ele tem a característica de quebrar permanentes, né? O branco, ele é muito bom pra fazer exílio, pra quebrar permanentes. O branco é uma das melhores remoções que a gente tem. E o verde, ele também quebra terreno, né? Ele quebra terreno, criatura... Desculpa, o verde quebra terreno, artefato, encantamento. O Beast Within aqui, ele quebra uma permanente. Simplesmente, três mana instantânea quebra uma permanente. Não era pro verde fazer isso. Então, assim, essa carta deu muito destaque, principalmente no formato commander, porque ela quebra, né, o que a cor geralmente faria. Então, assim, o Beast Within é muito forte, porque ele faz o que, geralmente, outras cores juntas teriam que fazer, né? Geralmente, uma carta verde e... E uma verde-preta quebraria permanente, uma verde-branca quebraria uma permanente, porque as cores se complementam e fazem isso. Mas o Beast Within, não. Ele simplesmente ignora a Color Pie e fala, não, só o verde resolve isso aí. E aí, lógico que ele tem um drawback, vai criar uma ficha componente, né? Pra consertar essa Color Pie que deu errado. Mas, mesmo assim, cara, tá, 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 tipo, muito errado aqui. Não era pro Beast Within funcionar dessa forma. Claramente não era pra ele funcionar dessa forma, mesmo com o drawback. E a próxima carta aqui da nossa lista é o azul, que é o Phyrexan Ingestor. Lembra que eu falei pra vocês que o branco exila bem, né? Uma característica do branco. O preto pode exilar bem também criaturas, né? E o azul não. O que o azul faz? O azul dá bounce. Pra quem não sabe, o bounce é quando você volta uma criatura em comum ou do oponente. O azul dá bounce. O azul anula, compra carta. Mas o foco do azul é o bounce. Exilar é uma das últimas coisas que você veria uma carta azul fazendo. Eu pergunto pra você que tá jogando. Você é jogador de arena, vamos lá. Você já jogou arena? Tá acostumado com o método arena? Joga standard. Me conta aí qual foi a última vez que você viu uma criatura azul exilando. Vai. Se esforce. Não lembra, né? Difícil. Eu mesmo não sabia que essa criatura existia até eu começar a fazer a pesquisa pra pauta desse vídeo. O Phyrexian Jester, ele é uma 7-1 na 3-3 que tem um imprint. O imprint é uma mecânica que quebrou um pouco a Color Pie, né? Porque o imprint faz você geralmente exilar e fazer um negócio e tal. No caso desse imprint, quando o ingester entra no topo de batalha, você exila uma criatura que não é ficha. Então você pega uma do oponente e exilou. Aquela criatura foi exilada. Pronto, foi pro Limbo, né? Foi pro Azul da Desilha. Ela não vai voltar. E aí o Phyrexian vai receber mais X, mais Y, né? O poder e a resistência daquela criatura que foi exilada. Então, essa segunda mecânica dele ganhar o poder e a resistência é incrível. Mas, galera, é uma carta azul que exila uma criatura. É azul. Não era pra azul fazer isso. Então, pra mim, é um dos cards que mais quebra a Color Pie do Magic. Porque pro Azul chegar num ponto de exilar uma criatura, eu acho muito absurdo. Porque, ao meu ver, tem várias concepções aqui. A gente tem o Bounce, que é a forma de lidar com uma criatura mais safada do Magic. Depois a gente tem ali a Destruição, que é uma outra com uma forma melhorzinha. Antes da Destruição, a gente talvez tenha o Sacrifício, aí tenha a Destruição, tem os Marcadores e tem o Exílio, que é o máximo. Não tem como algo ser melhor que o Exílio. E esse bicho é azul. Não era pra fazer isso. Ele tá fazendo isso. Então, ao meu ver, ele é uma das que mais quebra a Color Pie de todo o Magic. E a próxima carta que é a nossa lista é uma carta preta, que é o Darkness. A gente tem o Darkness aqui, que ele quebra uma característica que o Branco e o Verde têm. O Branco e o Verde, a gente deve ter... Ficou muito famoso o termo Fog, que é a Neblina. Porque existia uma carta verde desde o começo do Magic. Eu não lembro se saiu já em Alpha, mas foi desde os Primordios, que era uma banda verde e previnia todo o dano de combate que seria causado nesse turno. Isso é o Fog. O termo Fog ficou popularizado pra cartas que previnem o dano de combate. E aí ficou meio que popularizado que o Branco e o Verde, eles adaptam isso na Color Pie. O Branco e o Verde têm os Fogs do Magic. O Vermelho não. O Preto não. O Azul não. Porque não é característica, né? O Branco tem uma característica de ser defensivo e o Verde também. Então faz sentido o Fog ser dessas cores. O Preto não tem nada a ver com Fog. Porque o Preto é um negócio de sacrifício, de valor a todo custo. O Vermelho é agressivo. Não tem nada a ver com o Vermelho. E o Azul é aquele negócio da trapaça, de gerar valor, de vantagem. Então, essas três cores não tem nada a ver com o Fog. E o Darkness é uma Fog preta, galera. Não era pra isso que tá na cor preta. Era pra essa aqui. Se eu custar uma verde ou uma branca, né? E aí o Darkness previne todo o dano de combate que seria causado esse turno. É uma Fog preta. E foge totalmente da sua Color Pie. Mas a próxima carta que eu tenho na nossa lista também tá nessa baguncinha. Vamos lá? Amnésia. Amnésia, ela custa seis manas a um feitiço. Se eu não me engano, essa é a única carta azul. Pelo menos até o que eu gravei esse vídeo pelas minhas pesquisas, essa única carta azul que tem a capacidade de olhar a mão do oponente e descartar uma carta. Vocês devem estar acostumados na cor preta fazendo isso, né? O preto tem Capturar Pensamento, tem as cartas que saíram agora no Standard, que você pode olhar a mão do oponente e descartar uma carta, de solução de pensamento, né? Eu não lembro o nome direito agora, mas tem no Standard duas cartas. Você olha a mão do oponente e descartar uma carta. Aí, o Capturar Pensamento, o Poselec, né? Tem várias cartas. O Darius, você pode olhar a mão do oponente e descartar a carta, né? Mas o azul não é uma cor pra descartar a carta. O vermelho não é uma cor pra descartar a carta. O branco não é uma cor pra descartar. O descarte é uma coisa do preto. E a característica de olhar a mão do oponente pra fazer o descarte é mais ainda da cor preta. Só que a Amnésia burla totalmente isso, né? Ela faz com que o jogador revele a sua mão e então você descarta todos os cards que não sejam terrenos. Você descarta tudo. Você descarta tudo e ainda olha a mão do oponente e eu tenho certeza do que tá rolando. Então, assim, a Amnésia, cara, ela quebra totalmente a sua Color Pie e ainda entrega um card poderosíssimo, né? Acho que a Amnésia é uma das cartas mais antigas, assim, conhecidas no Médico por quebrar essa Color Pie, né? Ela já é bem famosa aí no meio da galera old school, mas se você que é mais novato aí pelo Médico, tá conhecendo aí pela primeira vez, aqui, prazer, Amnésia, uma das cartas aí que quebrou a Color Pie já desde os primórdios do Médico. E a próxima carta da nossa lista é uma carta mais recente. A gente... Eu vou falar pra vocês que essa não é a única carta do branco que quebra a Color Pie desse jeito, né? Por quê? Vocês estão acostumados que quem anula a mágicas é o azul. Porém, essa carta é branca e ela anula a mágica alvo. Ela tem um drawbackzinho, né? De a mágica anulada volta pro topo do deck? Sim, tem. Mas... É um branco anulando carta, não era pro branco fazer isso. Não é o único card branco que anula a mágicas. A gente tem outros, é isso. Tem outros de visão do futuro, mas é... Porque no bloco de espiral temporal a gente teve uma bagunça da Color Pie mesmo por causa das fendas e tudo mais. Então eu meio que ignorei e tô focando aqui nessa carta que... Isso é uma edição comum, via Lara e tal. Não era pra uma carta branca anular, mas essa aqui tá anulando. Então é mais uma carta que quebra de uma forma bem estranha a Color Pie, né? Não anula que não é azul, Henrique? Pois é. Pois é. Até mesmo quando a gente vê anulas que são de mir, eles têm o splash azul, né? A gente teve também em algum momento do Magic cartas pretas anulando. Porém, você tinha o efeito de pagar vida ou sacrificar coisas pra poder fazer aquilo. Então isso meio que justificava o preto, tá? Mas mesmo assim, cara, o branco aqui fazendo isso é muito surreal. Próxima carta que tá na nossa lista é o Ghost Hounds, pessoal. Que é uma criatura preta que ela foge muito do seu Color Pie. Por quê? Essa carta tem vigilância, né? Ó, o ataque não faz com que você vire o Ghost Hounds, tá? Então o Ghost Hounds, ele tem vigilância, ele não é virado pra atacar. E o Ghost Hounds, ele é a única criatura preta em todo o Magic que tem vigilância. Por quê? Vigilância é uma mecânica característica da cor branca, né? Tem algumas outras ali, né? Tipo verde, às vezes tem uma vigilância, mas é uma mecânica bem característica do branco. E o preto é a principal inimiga do branco. Então não era pro preto ter isso aqui. E ele tem. Essa é a única criatura preta do Magic que quebrou a Color Pie de uma forma absurda pra ter uma mecânica da sua cor inimiga. É o Ghost Hounds. Prazer, Ghost Hounds. Próxima carta aqui da nossa lista, essa é bem absurda porque ela quebra duas Color Pies no seu texto. Que é essa bruxinha. Ela custa quatro manas, tá? E ela tem uma primeira habilidade. De vira, causa um de dano no jogador alvo. Como eu falei pra vocês lá no começo, né? O nosso Sting. O branco não é pra dar dano. O dano é o negócio do vermelho. O preto faz de forma safada, mas o branco, o azul e... O branco, o azul e o verde não é pra eles darem dano. Não é pra eles causarem dano. Não é algo da Color Pie deles. Foge muito da Color Pie deles. E essa carta branca causa dano direto no jogador, né? Já quebrou a Color Pie aí, né? Porque quem causa dano? O vermelho, que é uma cor inimiga, é o branco. Então ele quebrou isso, né? Ele quebrou essa barreira da cor inimiga E roubou a habilidade da cor inimiga dele. E a próxima habilidade dele, que é uma 3 manas Que devolve uma criatura do oponente, né? Que o oponente controla pra sua mão, né? Então... Vocês estão entendendo? Como que eu falei pra vocês antes? O Bounce, ele é uma mecânica do azul. Por que que tá aqui nesse bicho? Então assim, a gente quebrou duas vezes a Color Pie aqui. A gente roubou a Color Pie do vermelho dando dano E roubou a Color Pie do azul, né? Fazendo Bounce. Que loucura, mano. Um bicho só. Pra mim, essa que é uma das mais surreais Porque ela quebra duas vezes, né? A nossa Color Pie aí. A identidade de cor dela é muito louca. E por último, galera, nós temos aqui o Gate to Phyrexia, né? Ele quebra e não quebra a Color Pie, mas eu achei importante deixar ele aqui na nossa lista Por causa que ele faz um negócio absurdo que a cor preta geralmente não faz. Se você acompanha minhas lives, você deve estar ligado direto Que quando eu tô jogando ali com algum deck, né? Sei lá, uma Horacex Proof, ou um Fires, né? Eu falo assim Ah, o oponente só tem preto, né? Ele não vai quebrar encantamento. Ah, o oponente só tem preto, ele não quebra artefato. Por que o preto não quebra artefato no encantamento? É a única cor... O azul também. O azul também. Mas é a única cor que não consegue lidar. Entrou no campo... É muito difícil dele lidar, né? O azul ainda consegue dar um bounce permanente ali Mas o preto não lida. Não lida com isso. Porém, o Gate to Phyrexia meio que burla essa regra. Ele é um encantamento que faz com que você sacrifique uma criatura Pra destruir um artefato, né? Do oponente ali. Então, ele burla totalmente essa regrinha aí Que eu sempre falo Ah, o preto não quer vida também e tal O preto não quer artefato O Gate to Phyrexia Ele faz com que você sacrifique uma criatura pra quebrar um artefato E por que que eu digo que ele meio que burla? Porque uma característica do preto São os sacrifícios pelo bem maior Então, aqui a gente tem o sacrifício de uma criatura Pra poder satisfacer um bem maior Que entra no color pie do preto Mas a gente não pode deixar de, né? Perceber Que a gente tá quebrando totalmente o color pie Usando uma carta preta pra destruir um artefato Que é algo que o preto não deveria fazer Então, por isso que eu deixei essa carta aqui, né? Pra meio que mostrar que a minha maior falácia de todos os tempos, né? Ela é quebrada por essa carta aqui Que é que o preto não quebra o artefato E o preto, em um momento da vida da história do Magic Nesses 25 anos Quebrou Quebrou o artefato Bom, pessoal Então esse daqui foi o nosso top 10 De vezes Que a color pie falhou aqui no Magic Eu espero que você tenha curtido Esse vídeo foi bem divertido E não trabalhou de fazer esse vídeo pra vocês Então se você curtiu Por favor, deixa seu like E se puder Compartilha com um amigo ou uma amiga Traz o pessoal pra mim aqui Curtir esse vídeozinho com você Porque a gente tá rumo aos 21 inscritos Eu gostaria muito De que você fosse O alicerce Dessa nossa meta Se atingir daí desse ano Tá bom? Lembrando que esse vídeo aqui É um apoio da xplace.com Do BR Loja Parceiro do canal Se você quiser conhecer um pouco mais da loja Dá uma forcinha pra ele Nessa época de quarentena Comprando alguma coisa Usa o cupom BlackerLotus Pode ser a 5% dos contos Link cupom tá aqui na descrição Esse vídeo também é um apoio da Burnimana Que é uma ferramenta incrível Pra você negociar e vender seus cards Eles estão com novas formas de curadoria Pra você que não tem tempo de catalogar E até mesmo não ir aos correios Você manda tudo pra eles Que eles resolvem pra vocês Mas eles também tem um deck builder incrível Pra você cadastrar seus decks Encontrar decks do Arena E se divertir por lá Tá bom? Tudo isso aqui na descrição E é isso galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos aí pela presença Um forte abraço Até a próxima E BlackerLotus Desligando E BlackerLotus E BlackerLotus Legenda Adriana Zanotto